Duas pessoas ficaram feridas depois do capotamento de um carro nessa quarta-feira. O acidente foi registrado na avenida Pedro Linhares Gomes, que é exatamente no perímetro urbano da 381, aí na região, né Gisele? É isso mesmo, Nico, é o perímetro urbano aqui da Pedro Linhares, da 381, aqui próximo de onde eu estou. O condutor do veículo, o homem de 28 anos, contou a polícia que seguia nesse sentido, do outro, ao cintro de Patinga, quando ao passar por uma curva, perdeu o controle e acabou capotando. Duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas com ferimentos no rosto para o hospital e outras duas não se feriram, né? Felizmente não se feriram. A polícia militar, a polícia rodoviária militar realizou o teste de etilômetro e constatou embriaguez ao volante. Outra coisa que chamou atenção também por parte da polícia que registrou esta ocorrência é que, inclusive, uma das suspeitas também por parte da polícia é que o acidente tenha sido causado por um dos pneus estar vazio. Inclusive, a polícia notou que no vidro do carro que estava com poeira havia até um recado que alguém deixou para este motorista de que o pneu estava vazio, ainda o alertou. Então, a polícia acredita também que a perda deste controle do veículo na BR, aqui próximo, tenha sido por causa deste pneu vazio. E também atrelando essa situação aí de embriaguez ao volante, né, Nico? Duas pessoas foram levadas para o hospital. Levadas para o hospital, sobreviveram, né? Porque a gente vê o capotamento, a gente já mostrou imagens até menos impactantes que essa e que as pessoas sucumbiram, morreram. Quer dizer, a pessoa... Falar no século XXI aqui, você está bebendo, não toma a direção do veículo. Aí o pessoal vai falar, você fica implicando porque você não bebe. Eu vejo os bares, os carros de shows aqui na minha cidade, lotados de carro na porta. Eu falo, como é que esse povo vai embora depois, depois de ingerir bebida alcoólica? Ah, mas dá certo, eu sei dirigir. Ah, gente, é difícil, é difícil.